E aí, você é pai, ou só é filho, ou é filho e pai, hoje é dia de nós compartilharmos alguns conselhos especiais para filhos e pais. Fica aí, estamos juntos agora, a partir desse instante começa aqui no Canal da Esperança Além dos Fatos. Como está chegando o Dia dos Pais, eu já quero logo oferecer um presente para você, para você que é pai, mas para você também que é mãe, para você que é filho, que é filha, que é avô, que é avó, seja para quem for, se você ainda não tem, é só você pedir que a gente lhe manda. Eu estou me referindo à revista Verdades para o Tempo do Fim, um presente que a Novo Tempo preparou carinhosamente para você. Essa revista é, em realidade, um curso bíblico. São 16 temas da Bíblia apresentados aqui. Se você deseja ter um conhecimento maior da Palavra do Senhor, peça à revista Verdades para o Tempo do Fim, que a gente lhe envia gratuitamente. Entre no blog do Além dos Fatos, além dos fatos, aliás, novotempo.com.br, além dos fatos. Preencha um cadastrozinho rápido e a revista, em algumas semanas, chega na sua casa. Ou se você preferir usar o telefone, 0 operadora 12-21-27-31-21. E aí você liga em horário comercial à equipe da Escola Bíblica, anota seus dados e a gente manda esta revista de presente para você, porque você merece. E eu quero agora compartilhar alguns abraços. Parece-me que todos aqui são para paz, já que assim eu vou começar mandando um abraço para o seu Júlio Brito, meu pai, meu herói, que mora lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Deus te abençoe, paizão. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, não só para mim, mas também para todos os meus irmãos, para toda a nossa família. Bênçãos do céu sobre o seu Júlio. E eu aproveito, é claro, e mando um abraço para todos os pais que estão nos acompanhando agora. Alguns representando aqui todos eles, como por exemplo, o pastor Tadeu Monteiro, que é um pai jovem, a sua esposa Jaqueline e a princesinha, a Juju. Eles são de São Luís, no Maranhão. Quero mandar um abraço também para o pastor Reinaldo Namura, da Igreja A Esperança é Jesus, em São Paulo. Muito obrigado, pastor Reinaldo, pelo seu carinho para com a Novo Tempo, para com o programa Além dos Fatos. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e seu ministério. Nós estamos juntos, anunciando que a esperança é Jesus. Quero mandar um abraço também para o André Aquino e a Vera. Eles são de Guararema, São Paulo. De acordo com a Vera, o André não dorme sem antes assistir Além dos Fatos. Deus lhe abençoe, querido André Aquino. Um abraço também para o pastor Sérgio Klein, que é do Unaspe, Engenheiro Coelho, São Paulo. Também para o Oséias Luiz, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. E ainda para o Daniel Mota, de Belém do Pará. E mais um abraço para o meu amigo professor José Carlos Lopes, da Fade Minas, em Lavras, Minas Gerais. E você, em qualquer lugar do Brasil, ou você que nos acompanha do exterior, seja da Europa, seja da Ásia, seja na Oceania, seja na África, ou mesmo aqui nas Américas, onde quer que você esteja, receba nosso abraço, nosso carinho e nossa gratidão por você escolher, neste momento, estar com a Novo Tempo, o Canal da Esperança. Convidando você, é claro, para interagir sempre em nossas redes sociais, seja pelo Facebook ou pelo Instagram. Inclusive, nós estamos agora ao vivo nessas duas redes sociais. E eu cumprimento você que está aí no Face ou que está nos acompanhando agora pelo Instagram. E nós temos também um canal no YouTube. Você pode se inscrever lá e rever todos os nossos programas, além de você compartilhar com seus queridos amigos. Isso aí, Dia dos Pais chegando. E foi preparada com muito carinho uma matéria homenageando os nossos queridos pais. O Dia dos Pais está chegando e por que não aproveitar o momento para homenagear o paizão? Pai que é Pai, cuida, mima, ama e protege. Surpreende nos momentos mais inusitados. Salva o bolo de aniversário e está presente nos momentos mais importantes para você. Sim, é Ele. Aquele que te amou antes mesmo de lhe conhecer e fez planos para quando você crescesse. Todo Pai traz consigo o dom do amor, a responsabilidade de provedor e principalmente a missão de lhe preparar para enfrentar os desafios da vida. E pensa que o instinto protetor acaba quando você cresce? Não mesmo. Para Ele, você continuará sendo a mesma criança que corria para os seus braços quando se sentia inseguro ou ameaçado. Isso é ser Pai. É ser uma extensão de Deus que de tanto amar entregou o que era mais precioso para Ele. Seu Filho. Que lindo, né? Como é importante a presença do Pai. A pessoa do Pai junto dos seus filhos. Muitos filhos que crescem sem o Pai, seja qual for a razão, mas muitos desses que crescem sem a figura do Pai, a pessoa do Pai próximo, eles acabam tendo em muitos aspectos toda a existência afetada. Alguns desses filhos, eles têm muitas carências afetivas, outros têm uma baixa autoestima, eles se sentem muitas vezes inseguros e quantos problemas, né? Muitas vezes ocorrem em função da ausência do Pai. Daí a importância do Pai estar junto, do Pai estar próximo. Eu penso que algo semelhante acontece em relação ao homem que vive neste mundo sem Deus, sem o Pai do Céu. Quantas pessoas por aí se sentem assim, sem identidade, né? Sem uma compreensão da sua origem. Também sem compreenderem o propósito, o significado da vida. E olham para o futuro e não veem um rumo, não veem um destino seguro, exatamente por conta da ausência do Pai Celestial na vida. Mas eu quero orar com você, como sempre fazemos aqui, antes da gente avançar um pouquinho em alguns conselhos especiais. Para filhos e para pais, nesta hora. Vamos orar juntos. Ó Deus, nós, os Teus filhos, unimos agora nosso coração a Ti. E Te clamamos que por Tua bondade, Tu nos abençoes mais uma vez nesse programa, ao abrirmos Tua palavra, para que nós possamos entendê-la bem, Senhor. E que a mensagem fique em nosso coração e produza frutos em nossa vida. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. Vamos ao livro de Provérbios. Eu vou começar aqui com algumas palavras dedicadas especialmente aos filhos. Seja você apenas filho e não tem pai. Aliás, não tem pai. Seja você só filho e não é pai ainda, não é? Ou então mesmo você que, assim como eu, é filho, mas também já é pai. Vamos lá, Provérbios capítulo 23, verso 24. Olha o que está escrito, Provérbios 23, 24. Grandemente se regozijará o pai do justo e quem gerar a um filho sábio, nele se alegrará. Grandemente se regozijará o pai do justo e quem gera um filho sábio, nele se alegra. O bênção é quando você tem um filho justo, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, que anda por caminhos certos, por caminhos bons. Coisa boa é quando tem um filho, como diz aqui Salomão, um filho sábio, que faz escolhas boas, que tem juízo, não é? Não tem só cabeça, não. Tem juízo também. E tem um bom juízo. Por isso é uma pessoa sábia, prudente, sensata. Imagine a alegria de um pai que tem um filho justo, que tem um filho sábio. E você, você filhão, é exatamente assim? Você tem dado esse tipo de alegria para o seu pai exatamente por você ser uma pessoa justa e sábia? Porque olha, se o justo e sábio traz alegria e grande alegria, como diz Salomão, o contrário também é verdadeiro. Aquele filho que é injusto, que anda dando cabeçadas aí, só fazendo besteira, vivendo de forma desonesta, desleal, indigna. O filho que é tolo, que só toma decisões erradas na vida. Se o sábio e o justo traz grande alegria, o injusto e tolo traz grande tristeza. Enquanto os pais passam anos e anos assim, carregando uma profunda tristeza no coração, exatamente por ver um filho, ou às vezes os filhos sendo injustos e sendo tolos. Como é que você tem sido como filho? Tem dado alegria para os seus pais? Ou para o seu pai especialmente? Ou você, infelizmente, tem dado tristeza? Uma outra ideia que eu quero compartilhar com você. Sabe, a Bíblia em nenhum momento diz que nós somos netos de Deus, de que o Senhor é nosso avô. Mas eu posso citar para você inúmeros textos, onde o Senhor se apresenta como nosso pai e diz que nós somos seus filhos. Você me dirá, pastor, por que isso? A questão é a seguinte, e eu estou falando aqui especialmente para aqueles filhos cujos pais são cristãos, são tementes a Deus e que foram criados, talvez, desde pequenininhos nos caminhos do Senhor. Olha só, quando a gente é pequenininho e os nossos pais são tementes a Deus, é claro que eles procuram nos levar para Deus. Geralmente, eles contam histórias da Bíblia, não é assim? Nos levam para a igreja ainda pequenininhos. normalmente nas igrejas existe uma atenção especial para as crianças, pelo menos em um dos cultos da semana, tem um momento em que as crianças se reúnem separadamente e elas são instruídas na linguagem delas, orientadas na Bíblia, no conhecimento de Deus. Quando nós somos pequenininhos, nossos pais nos levam para Deus e nós começamos a ver a Deus como o pai dos nossos pais. É como se Deus fosse o nosso avô, nosso vovôzinho muito querido. Ele é o Deus dos nossos pais. A gente tem carinho pelo Senhor por conta do carinho que os nossos pais têm por Ele. A gente passa a ter uma relação assim com Deus, uma espécie de relação de neto com o seu avôzinho. Não tem nenhum problema. Quando nós somos pequenininhos, o Deus dos nossos pais, Ele serve para a gente. Mas depois que a gente cresce, depois que você já não é mais um garotinho bem pequeno ou mesmo um juvenil, depois que você se torna um adolescente, um jovem, então o Deus dos seus pais, Ele precisa tornar-se seu próprio Deus. Porque quando a gente cresce, se Deus não for nosso próprio pai, for apenas o Deus dos nossos pais, o nosso vovôzinho querido, quando a gente cresce, se nós não tivermos um relacionamento pessoal com Ele e Ele não se tornar nosso próprio Deus, nosso próprio pai, então Ele também não será mais nada para a gente. Quantos garotos são criados no caminho do Senhor, mas eles não têm em algum momento da vida uma experiência pessoal com o Senhor? De modo que eles crescem vendo Deus como Deus dos pais deles. E aí em determinado momento da vida, esse Deus já não significa mais nada para eles? Então ouça bem, você que é filho e que tem sido criado nos caminhos do Senhor, você precisa pedir a Deus e dizer, Senhor, converta-te o meu coração, porque eu já tenho carinho pelo Senhor em função do que eu tenho aprendido com os meus pais a respeito do Senhor, mas eu quero ter minha experiência pessoal de encontro com o Senhor, porque eu quero que o Senhor converta o meu coração para que o Senhor que é o Deus dos meus pais seja o meu Deus, para que o Senhor que é o pai deles também seja o meu pai. Porque lembre-se disso, Deus não se relaciona conosco como se nós fôssemos seus netinhos. Por mais que essa figura seja bonita e interessante, Deus quer se relacionar conosco como seus filhos. Por isso a gente tem que ter essa relação com o Senhor. Mas como o assunto tem a ver com o dia dos pais, eu quero falar um pouco mais especialmente aos pais. Eu anotei aqui alguns conselhos para compartilhar com vocês. Como já disse aqui outra vez, dar conselho não é nada difícil, né? Difícil é colocar os conselhos em prática. Difícil para você e difícil para mim também. Mas nós temos que perseguir sempre o ideal. E com a bênção de Deus, a gente chega lá. Por isso mesmo que você já tenha cometido muitos erros e creia eu também, mas ainda assim nós temos que continuar avançando, procurando fazer sempre o nosso melhor. Então, eu quero começar lembrando a você que é pai, que os pais de fato devem ser amigos dos seus filhos. Você já ouviu isso certamente mais de uma vez. Aliás, a gente tem ouvido bastante isso por aí, não é? Que os pais devem ser amigos dos seus filhos. Mas sabe que essa ideia tem confundido alguns pais e também alguns filhos? Veja, primeiro você é pai ou primeiro você é amigo? Você é um pai amigo ou é um amigo pai? Você me dirá, pastor, que diferença faz isso? Oh, faz diferença sim. A gente tem que ser primeiro pai, depois amigo. A gente tem que ser um pai amigo. Sabe, o pai, ele está acima do amigo. Na verdade, o pai está acima de tudo e de todos, só abaixo de Deus nesse mundo. É assim que os filhos devem ver os seus pais. Claro, quando eu estou falando aqui de pai, eu incluo a mãe, evidentemente, porque pai e mãe estão no mesmo nível. Pai está em primeiro lugar. Está acima de tudo e de todos, repito, e só abaixo de Deus. Você que é filho, você não pode tratar seu pai como trata seus amigos, ainda que seu pai também seja seu amigo. por exemplo, pensando agora nos filhos, quantas vezes você que é filho está lá entre seus amigos e de repente você levanta a voz com eles, não é? Você por alguma razão resolve falar alto aí com seu amigo, até porque de repente você está irritado com ele. Isso é normal acontecer entre amigos, mas não é normal acontecer na relação de filho para com o pai. Seu amigo diz para você fazer uma coisa, você resolve fazer outra. Ora, você não tem necessariamente a obrigação de obedecer um amigo, mas quando seu pai diz para você fazer uma coisa, você não deve fazer outra. Porque você e eu, nós temos a obrigação de obedecer os nossos pais. A menos que o seu pai lhe dê uma orientação que seja contrária à orientação de Deus, do pai do céu. Porque os pais aqui estão abaixo do pai do céu. Mas fora disso, você tem o compromisso de obedecer seu pai. E com os amigos não é assim, não é? Quantas vezes, por exemplo, você discorda de um amigo seu na presença de outras pessoas? Isso é normal, isso acontece até com alguma frequência. Mas você não tem o direito de discordar do seu pai na presença de outras pessoas. Compreende? Então é assim, o pai é amigo, mas primeiro ele é pai. Ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Você não pode ver seu pai no mesmo nível dos seus amigos. Porque de fato, ele não está. O pai precisa ter essa compreensão de que primeiro ele é pai, depois ele é amigo. E o filho precisa entender da mesma forma. Outro aspecto importante, e eu me refiro aqui especialmente àqueles pais cujos filhos ainda são pequenininhos. Oh, aproveite essa fase. Aproveite esse período da vida que é tão passageiro, para você desfrutar, para você curtir essa fase da vida dos seus filhos quando eles são pequenininhos. O encanto da infância, da inocência das crianças, a sinceridade, a simplicidade delas, a confiança delas. Quanto mais você se envolve com seus filhos, que são pequenininhos, melhor. Para que você possa se marcá-los, possa influenciá-los para o bem. Até porque é possível que você saiba, os primeiros anos, eles são decisivos na formação do caráter de uma pessoa. Então, você que tem seus filhos pequenininhos, envolva-se o máximo com eles. Desfrute esses momentos preciosos com seus filhinhos, curtindo a inocência, a infância, a simplicidade, a confiança deles. E assim você vai marcá-los de forma positiva, vai incutir valores importantes na vida deles. Mas olha uma coisa aqui muito importante. Cuidado. Cuidado com a psicologia moderna, que só fala em amor e não fala em instrução e disciplina. Ora, pastor, você me dirá assim, não é importante não falar em amor? Claro que é importante. Precisa falar e falar muito. O problema é que muitos dos educadores modernos e psicólogos, eles falam bastante em amor, mas eles não falam na importância da instrução e da disciplina. A criança precisa aprender a respeitar os pais. até porque é aí que se estabelece o fundamento, a base para a atitude que a criança vai ter nos relacionamentos com as outras pessoas. respeito aos pais não deve ser apenas esperado, respeito aos pais deve ser ensinado e exigido. E eu convido você para a gente abrir a Santa Bíblia mais uma vez, aqui mesmo no livro de Provérbios, agora vamos ao capítulo 13, verso 24. Provérbios, capítulo 13, verso 24. Olha o que está escrito. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Forte isso, não é? O que retém a vara, claro, você deve interpretar a vara aqui não no sentido literal, mas no sentido simbólico. A vara indica ação disciplinar. É como se Salomão estivesse dizendo o que retém a disciplina, o que não disciplina, ele aborrece ao seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Repreender e disciplinar não estão em oposição ao amor. Pelo contrário, repreender e disciplinar são instrumentos do amor. Disciplina não é o que você faz com a criança, mas o que você faz por ela. Quando você está disciplinando, claro, com amor, de forma adequada, você está dizendo para o seu filho assim, filho, eu lhe amo tanto, ao ponto de não permitir que você cresça dessa maneira, desrespeitoso, desafiador e rebelde. Acredite, querido pai, essa permissividade que existe hoje no mundo na relação dos pais para com os filhos. Permissividade não é amor. Permissividade é conveniência, é comodidade, é covardia. Os pais permissivos, eles estão abrindo o caminho para que seus filhos se tornem ingratos, para que seus filhos se tornem rebeldes, para que seus filhos se tornem desrespeitosos. Seu filho hoje, ele pode gostar da sua condescendência com os erros dele, mas acredite, no futuro, e talvez um futuro ainda muito próximo, ele vai lhe olhar como um pai fraco, um pai omisso, um pai covarde, e ele vai lhe desrespeitar se você condescende com os erros dele. Por outro lado, se você corrige disciplina de forma adequada, sempre de forma adequada, com muito amor, o seu filho, naturalmente, mesmo assim, ele poderá não gostar, e talvez até não entender, mas olha quando o seu filho amadurecer, olhar para trás e se lembrar das suas atitudes de disciplina e correção, sempre com amor, acredite, o seu filho, então, vai lhe admirar, seu filho vai lhe respeitar, e olha, vai até lhe agradecer. Eu quero compartilhar mais um verso, está aqui mesmo, Provérbios, agora no capítulo 29, Provérbios 29, verso 17, olha só o que está escrito, Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias a tua alma, não crie seu filho como um menininho mimado, que pode tudo, na hora que ele bem quer, do jeito que ele quer, não crie seu filho assim, como um menininho mimado, a palavra do Senhor diz, Corrige teu filho e ele te dará descanso, dará delícias para a tua alma, ou coisa boa, é quando a gente disciplina, quando a gente corrige, quando a gente repreende, educa o filho da maneira adequada, e esse filho cresce, e faz boas escolhas, não tem recompensa maior do que essa, não é? Deus nos ama, você sabe disso, o Senhor é nosso criador, é nosso protetor, nosso provedor, nosso maravilhoso salvador, o Senhor nos anima, nos ensina, nos orienta, mas creia, o nosso Deus também nos corrige, nos repreende, nos disciplina, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 19, o Senhor diz assim, eu repreendo e disciplino, a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, amor e disciplina, não estão em oposição, amor e disciplina, não se conflitam, quando a gente realmente disciplina com amor, há tantas outras coisas, que eu poderia dizer nessa hora, que eu poderia compartilhar com você, mas o nosso tempo, ele é realmente bem curtinho, eu quero concluir lembrando a você, que sua grande missão como pai, é levar Deus, para o seu filho, ou para os seus filhos, porque nós pais, somos os sacerdotes do nosso lar, cada pai é um sacerdote, é um pastor da sua casa, e você dirá, mas já tem o pastor lá da igreja, sim, o pastor é o pastor da igreja, mas o pastor da sua casa, o sacerdote da sua casa, é você, sou eu, nós que somos pais, e o grande aspecto, o mais importante aspecto, da nossa missão como pais, é levar Deus aos nossos filhos, alguns educadores, tem por aí sugerido, que os filhos, devem crescer de forma livre, sem nenhuma orientação religiosa, eles chegam a dizer, que é injusto, impor a uma criança, alguma religião, porque ela não está preparada, para pensar por si mesma, cuidado com esse tipo de ensino, esse é um ensino perigoso, e enganoso, até porque é impossível, alguém crescer, sem algum tipo, de convicção religiosa, acredite, se você não orientar, o seu filho, ou seus filhos, nos caminhos do Senhor, se você não instruí-los, na verdade, da palavra de Deus, então alguém, se encarregará, de conduzi-los, para o erro, nessa questão religiosa, não existe terreno neutro, então cuidado, com esse ensino aí, de alguns educadores, e siga a palavra do Senhor, e oriente seus filhos, no caminho do Senhor, o pai sensato, o pai prudente, é aquele que constrói, sua casa sobre a rocha, lembra que Jesus falou, Mateus capítulo 7, lá no sermão do monte, o homem sensato, e prudente, constrói sua casa, sobre a rocha, esse é aquele, que ouve a palavra de Deus, e pratica, essa casa, disse Jesus, construída sobre a rocha, permanece firme, mesmo quando vem as dificuldades, mas o homem insensato, o homem imprudente, constrói sua casa, sobre a areia, é aquele que ouve, a palavra de Deus, porém não a pratica, e aí, quando as dificuldades, vêm sobre sua casa, sua casa é destruída, o meu convite para você, é construa sua casa, sobre a rocha, a rocha é o próprio Cristo, é a palavra do Senhor, procure como sacerdote do seu lar, como pastor da sua família, conduzir seus filhos, e toda a sua casa, para Cristo, para a sua palavra, assim você cumprirá, sua missão como pai, Deus vai lhe abençoar, e você terá alegria, de ver os seus filhos, seguirem o caminho do Senhor, e um dia, pela graça de Deus, você e seus filhos, e toda a sua família, nós juntos, estaremos na presença do Senhor, e nós chamados por ele, para a vida eterna, Deus te abençoe, Deus faça de você, um homem forte, firme e vitorioso, um pai que ama, e por isso, corrige, disciplina, mas sempre com amor, porque nós queremos, que os nossos filhos, cresçam para a honra e glória, do Senhor, vamos orar juntos, Senhor, Deus e Pai, nesta hora, eu te peço Senhor, pelo meu Pai, e eu te peço, por todos os pais, que estão orando comigo, ó Deus, toma esses teus filhinhos, nas tuas mãos Senhor, tu sabes, o quanto nós carecemos, da tua bênção, e da tua ajuda, porque a missão, que recebemos de ti, é muito grande, acima da nossa capacidade, habilita-nos Senhor, com o teu Espírito, para que sejamos pais, segundo o teu coração, e que os nossos filhos, sejam abençoados, por conviverem conosco, eu oro a ti Senhor, em gratidão, no santo nome de Jesus, Amém. Muito bom, o tempo é curto, mas eu quero desejar a você, um feliz dia dos pais, bênçãos e números de Deus, sobre sua vida, e sobre sua família, e tenha sempre no seu coração, que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas, que se esperam, e a convicção de fatos, que não se veem, um abraço, fica com Deus, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto